Oi pessoal, eu sou a Bianca e hoje a gente vai comparar o S23 FE, o iPhone 11 e o Poco X6. No final desse vídeo a gente vai ter certeza do nosso próximo celular aí pra 2024. Como eu falei pra vocês, são três opções incríveis e todos eles na mesma faixa de preço. Não passa aí dos R$2.500, então bora lá começar então. Nós temos aqui dois celulares de vidro e um celular de couro, é isso aí. Então vamos lá, vamos começar pelos celulares de vidro. Nós temos aqui o S23 FE e o iPhone 11 bem bonitões. O S23 parece muito com a linha A da Samsung e com esse conjunto de câmeras traseiras. A lateral é da mesma cor da traseira também, só que é claro que as laterais não são de vidro. É um material um pouco mais reforçadinho. E o que nós temos aqui nesses dois? Nós temos entrada pra colocar dois chips no S23 e um chip no iPhone 11. É isso aí, no iPhone você só pode colocar um único chip. No S23 e no iPhone a gente tem duas saídas de som. Então é isso. Agora, o Poco X6 é um celular de couro. Não é um celular que parece com couro ou lembra um couro. Ele é de couro, você passando a mão você sente essa textura. E a gente consegue perceber que não aparece marca de dedo e é muito mais difícil de aparecer qualquer tipo de risco. Além disso, a gente tem um super marmorizado aqui em volta das nossas câmeras que deixa a beleza só pra ele. As laterais, diferente dos outros, não é a mesma cor da traseira. Porém, nós temos aqui o nosso botãozinho Power, né? Com a mesma cor da traseira. Então ele tá bem bonito também. E aqui a gente tem as mesmas coisas do S23, que é a entrada pra colocar dois chips. E a gente também não tem entrada pra fone de ouvido como os outros modelos. Só que a diferença é que nós não temos entrada pra fone de ouvido no iPhone e no S23 porque eles são celulares totalmente resistentes à água. Eles vêm com a proteção IP68, a máxima resistência contra a água. Já o Poco X6, ele não tem entrada pra fone de ouvido, porém, não tem nenhuma tecnologia alta contra a água. Se eu não me engano, ele tem tipo o IP57, que é uma resistência contra respingos. Mas não vai molhar ele não, porque pode ser que ele estrague. Então, começamos aí com essas diferenças. Bom, o nosso Poco X6, ele tem impressão de digital na tela. Uma tecnologia sensacional e funciona super bem também. E olha só que maravilhosa essa minha animação. Porque sim, o Poco X6 Pro já foi atualizado. Starcom HyperOS, a última atualização aí dos nossos Xiaomi. Já o S23 FE também tem a impressão de digital na tela. No caso, eu acabei de ligar o meu, então ele demora um pouquinho mais pra carregar mesmo. Aí, ó, vamos lá. Impressão de digital na tela também. Agora, o nosso iPhone tem o Face ID, que nada mais, nada menos, que o desbloqueio facial, que a gente também pode ter nos outros dois. E a diferença em tecnologia de tela é uma das maiores diferenças entre esses três. Por quê? O nosso S23 FE e o nosso Poco X6, eles têm a mesma tela. As duas telas são AMOLED, só que vai mudar o tamanho. Porque o S23 tem algumas bordas, como vocês estão vendo em volta da tela, né? E é uma tela de 6.4 polegadas. Agora, o nosso Xiaomi não tem bordas e é uma tela de 6.67 polegadas. Então, ela é maior do que do S23 FE, né? Porém, as tecnologias dos dois é a mesma, que é a tela AMOLED. Agora, o iPhone 11 já não. Nele, a gente tem uma tela LCD IPS. E a diferença dessa tela para as outras é muito grande. Por quê? A tela LCD, ela funciona igual a uma lâmpada. Você vai aí no quarto da sua casa ou na cozinha, sei lá, e você acende a luz no interruptor. E aí, a hora que você acende, acende a sua lâmpada inteira ao mesmo tempo. Não tem como metade da sua lâmpada ficar acesa e metade apagada. Não, porque tudo acende junto através de uma única luz. É do mesmo jeito a tela LCD do iPhone 11. Dentro da nossa tela, a gente só tem uma única luz. Basicamente, eu não consigo ter metade da tela acesa e metade da tela apagada ao mesmo tempo. Porque tudo acende e apaga através de uma única luz. Agora, as telas AMOLED já é outra história. Essas telas aqui, elas funcionam do mesmo jeito que a tela do iPhone 15, que é um celular de R$8.000. Ou que a tela do S24 Ultra ou do Xiaomi 14 Pro, que são os tops de linha. E assim, elas são as melhores que você pode comprar em 2024. Por quê? Dentro delas, a gente não tem só uma única luz. Dentro delas, a gente tem várias mini luzinhas dentro da tela inteira. E essas mini luzinhas, elas funcionam individualmente. Quando uma acende, a outra fica apagada. E as que estão apagadas, são as partes da nossa tela na cor preta. Por exemplo, se você estiver assistindo um filme ou uma série, e o fundo da sua tela estiver na cor preta, ali vai estar apagado, não vai estar consumindo bateria. Ou se você estiver jogando e a roupa do seu personagem estiver aí na cor preta, você vai ter mais durabilidade de bateria. E além da economia de energia, a qualidade da imagem vai ser bem melhor do que uma tela LCD. Então, já estamos ligados que a tela dos nossos Androids são melhores do que a tela do nosso iPhone. Mas não para por aí. Além delas serem melhores em tecnologias, elas também são bem mais rápidas. A tela do nosso iPhone, ela tem taxa de atualização de 60 Hz, que é uma das telas mais lentas do mercado. Agora, o nosso Xiaomi e o nosso Samsung tem telas extremamente rápidas, com taxas de atualização muito altas. Elas são de 120 Hz, considerado telas gamers. Então, em tela, o iPhone perdeu feio. Porém, se você já está interessado por algum desses três, eu vou deixar o link mais barato aí na descrição, lembrando que eles não passam de R$2.500. Às vezes, eles estão até um pouco mais baratos do que isso. Então, confere aí. Bom, tela é importante, mas não é o que vai fazer a gente escolher um desses três. Agora, quando se fala de hardware, aí o assunto fica um pouco mais sério. E a gente tem três opções de smartphones bem completos aqui na questão de jogos, só que a gente vai escolher um só. Vamos começar pelo mais inferior do vídeo, na questão de jogos, que é o iPhone 11. Ele tem o processador mais básico aqui que a gente trouxe. Ele veio com o processador da própria Apple, o A13 Bionic, que mesmo ele sendo o mais básico, ainda assim ele é bem potente. E ele vem com 4 de memória RAM, e a memória RAM da Apple é bem otimizada, então 4 de RAM é bem suficiente. Só que na casa, dos R$2.500, ele não é a melhor opção, não. A gente tem opções melhores, principalmente pela questão da tela, que a gente não tem uma tela gamer. Então, a gente não tem aquela super fluidez. Apesar da potência de processador dele ser ótima, ele não é o maior custo-benefício, não. E agora vamos jogar no segundo mais potente, e é ele mesmo, o S23 FE. Ele vem com o processador da própria Samsung, é o Exxon's 2200, e é um processador bom. Só que não é a melhor opção também. Apesar dele rodar todos os jogos com uma qualidade alta, ele não é o maior custo-benefício, não. É porque a gente tem opções mais potentes pelo mesmo preço. E é ele mesmo, o Poco X6 Pro. O maior custo-benefício em jogos na faixa de R$2.000 e pouco. E, na verdade, não só na faixa de R$2.000 e pouco. Porque se eu for comparar o nosso Poco X6 Pro com outros celulares, por exemplo, com o iPhone 15, o Poco X6 Pro ainda é mais potente. Então, mesmo comparando ele com celulares muito mais caros do que ele, ele ainda acaba compensando mais. Como assim, Bianca? Você está falando que o Poco X6 Pro é mais potente do que o iPhone 15? Bom, é mais ou menos isso que vocês entenderam mesmo. Existe um aplicativo que se chama AnTuTu Benchmark. A gente instala no celular e ele mede a potência dos nossos processadores com números. Quanto mais alta a pontuação, mais potência tem o meu celular. Só para você entender direito. Agora vamos tirar como base o iPhone 15, que é um celular de R$8.000, o top de linha da Apple. E ele está batendo no AnTuTu Benchmark R$1.400.000 pontos. Agora, o iPhone 11, ele bate 800 mil pontos. É uma pontuação já bem alta. Agora, o nosso S23 FE bate 1 milhão e 100 mil pontos. É maior ainda. Agora, o nosso Poco X6 Pro está batendo 1 milhão e 350 mil pontos. A mesma, mais ou menos, a mesma potência que nós temos em um celular de quase R$10.000, nós temos nesse Xiaomi aqui. E uma das maiores vantagens é porque o processador dele é da MediaTek, o Dimensity 8300 Ultra. Esse processador, além de rodar todos os jogos com qualidades ultras, qualidades máximas, não temos problemas com superaquecimento, com bug, nem nada disso. E não é só isso que importa. Aqui nós já temos uma tela rápida gamer, nós já temos a maior bateria desse vídeo também. É de 5.000 mAh, que pode durar até mesmo dois dias. Então, ele é um combo de coisas que faz ele ser a melhor opção, não só na faixa de R$2.000, mas comparando com celulares muito mais caros, ele ainda continua sendo a melhor opção. Vou deixar os links aí na descrição, caso você já tenha se interessado por algum deles, com o menor preço, com garantia e segurança para vocês. Agora, o assunto é câmeras. E eu sei que o iPhone 11 pode ser um celular antigo, mas muitas pessoas que pesquisam sobre o iPhone 11 em 2024 são por causa das suas câmeras. E elas são mesmo, ótimas opções e são câmeras boas. Mas eu trouxe outras opções aqui para vocês, vamos ver. A câmera padrão do nosso iPhone, ela é de 12 megapixels, com uma qualidade bem alta. Agora, do Poco X6 Pro, ela é de 64 megapixels, do S23 FE, é de 50 megapixels. Já vai comentando aí o que vocês estão achando. A gente tem lente grande-angular nos três. Uma de 12 no iPhone, uma de 8 no Xiaomi. E no Samsung, nós temos uma grande-angular mais macro de 13. Nós temos lente macro de 2 no Xiaomi, uma lente telephoto mais retrato de 8 no S23. Então, são três câmeras traseiras nos Androids e duas câmeras traseiras no nosso iPhone. A câmera de selfie, ela é de 12 megapixels, na verdade, é de 12.2 megapixels no iPhone 11, de 16 no nosso Poco X6 e de 10.8 megapixels no S23 FE. E aí, o que vocês acharam dessas qualidades das fotos? Comenta aí que eu quero saber a sua opinião. Bom, na minha opinião, se for para escolher um celular de 2.500 Hz para tirar fotos, eu escolheria o S23 FE, porque ele é tão bom, na verdade, ele está melhor ainda do que o próprio iPhone 11 na questão de fotos, pelo menos na minha opinião, se o seu foco é redes sociais, se o seu foco é postar stories com qualidades mais altas ou até mesmo divulgar um produto através das câmeras do seu celular, o S23 FE vai ser uma das gigantescas opções, porque essas câmeras aqui, elas estão se igualando a celulares aí acima de 3 mil reais. Então, realmente, são câmeras muito elaboradas, tanto para você gravar um vídeo, para você gravar com câmera traseira, com câmera de selfie, tudo gravação em 4K. Então, o S23 FE, na minha opinião, é a melhor opção em câmeras. O iPhone 11 também é uma ótima opção, mas como ele é um celular bem mais antigo, logo, logo, ele vai parar de receber atualizações. Então, daqui a um tempo, não vai ser mais uma boa opção. Daí vai ser mais difícil até de você vender ele se você quiser trocar de celular. A bateria do nosso iPhone é de 3.110 mAh. Ela é boa, dura o dia inteiro, só que você tem que comprar o iPhone novo, porque se você comprar usado, daí a bateria não vai estar mais com 100% de saúde, aí pode ser que não dure o dia inteiro. Inclusive, com a chegada do iPhone 15, o iPhone 11 saiu de linha. Então, a Apple não está fabricando mais iPhone 11, porém, a gente tem muitas opções novas nas lojas ainda, porque não foi vendida todo o estoque dos iPhones 11. Então, é isso. Agora, o S23 vem com 4.100 mAh de bateria. Na minha opinião, no final desse vídeo, a gente consegue tirar as conclusões que são três fortes opções de smartphones para 2024. Só que o S23, o melhor para redes sociais, postar fotos e vídeos, e o Xiaomi é a melhor opção quando se fala de custo-benefício em jogos. E ele também tem câmeras muito boas. Comenta aí o que você acha. Eu vou deixar todos os links aí na descrição para você. Eu espero ter te ajudado. Deixa o like, se inscreve aí no nosso canal. E até a próxima!